A igreja comemora no dia 30 de novembro a festa de Santo André Apóstolo, irmão de Simão Pedro e, como ele, oriundo de Betissaida. Embora São Pedro seja sempre mencionado em primeiro lugar nos catálogos de apóstolos do Novo Testamento, o que leva a concluir que lhe coube desde o início uma posição de destaque entre os outros discípulos. Mas foi Santo André quem teve a graça de ser o primeiro a conhecer Jesus e ser chamado a segui-lo. É por isso que a tradição oriental o honra com o título de protocleto, expressão grega que significa o primeiro vocacionado, o primeiro a ser chamado. Santo André, depois de São Pedro e São João, possui uma especial veneração na liturgia da igreja. As passagens dos evangelhos que mostram como André aproximou algumas pessoas de Jesus lhe renderam o título de a ponte do Salvador. Foi ele que se colocou entre seu irmão Simão Pedro e Jesus, entre o menino do milagre da multiplicação dos pães e Cristo. André era indicado pelos próprios discípulos como o segundo na hierarquia, estando abaixo somente de Pedro, o líder escolhido por Jesus. Nas listas dos apóstolos citadas nos evangelhos, André figura entre os quatro primeiros. A tradição diz que Santo André era mais velho que Pedro, porém não se sabe se era casado, como o irmão, ou se teve filhos. Sabe-se que após seu encontro com Jesus, deixou tudo para seguir o mestre. O evangelho de São João recorda que Santo André, como São João, filho de Zebedeu, eram discípulos de São João Batista. Santo André é considerado pela igreja ortodoxa como seu patrono e fundador. Atribui-se a ele o estabelecimento da igreja em Bizâncio, o que deu origem ao patriarcado de Constantinopla, do qual, portanto, ele é considerado fundador. Em sua caminhada como apóstolo e defensor do reino de Deus, André escapou várias vezes da prisão e de julgamentos. Alguma dessas fugas contou com a ajuda de anjos. Enfrentou demônios, salvou um barco naufragado cheio de gente, sofreu perseguições e foi atacado por multidões enfurecidas. Segundo a tradição, depois de Pentecostes, ele foi evangelizar na Galiléia, Sítia, Etiópia, Trácia e finalmente na Grécia. Nessa última, formou um grande rebanho e pôde fundar a comunidade de Patras, na Caia, um dos modelos da igreja nos primeiros tempos. Mas foi lá também que acabou martirizado nas mãos do inimigo. Seu martírio foi escrito pelos sacerdotes e diáconos da Caia e da Ásia, que dele foram testemunhas oculares. Por causa do crescimento da comunidade cristã, o governador local chamado Egeas, subordinado ao imperador Nero, prendeu Santo André, porque o santo afirmava que Jesus era um juiz mais importante e acima dele. O governador exigiu que Santo André adorasse os deuses pagãos da região. O santo negou e ainda afirmou que aqueles deuses eram demônios. Por isso, Egeas condenou-o à crucificação. Santo André aceitou a sentença com alegria, pois sempre pregou a grandeza da cruz de Cristo. Conforme atas de seu martírio, foi cravado em dois portes cruzados em forma de X, ou seja, numa cruz decussata. Também chamada habitualmente cruz de Santo André, que teria sido feita a pedido dele próprio, que se julgava indigno de ser crucificado no mesmo tipo de cruz que havia sido usada para crucificar Cristo. Ficou dois dias pregando na cruz. Conta a tradição que um pouco antes de morrer, foi possível ver uma grande luz envolvendo-o e apagando-se a seguir. Conta-se que quando Santo André viu a cruz na qual ia ser martirizado, seu rosto encheu-se de alegria, e dos seus lábios brotou a seguinte oração, que é conservada em nossa liturgia. Ó boa cruz, que do corpo de Jesus recebestes a formosura, tanto tempo desejada, tão ardentemente amada, sem descanso procurada, para minha alma ansiosa estás por fim preparada. Retira-me dentre os homens e devolve minha vida ao Mestre, a quem pertenço. Por ti me receba aquele que por ti me resgatou. Amém. Atualmente, as relíquias de Santo André se encontram na Igreja de Santo André, em Patras, na Acaia, região da Grécia. Santo André Apóstolo, rogai por nós.